Muito bem-vindo a mais uma edição do Entendo Nada Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu te cumprimento três vezes, porque podcast é midstreaming. Você ouve onde, quando e principalmente quando você quiser. Você é totalmente dependente. Eu sou o Flávio Santos, um dos apresentadores desse humilde podcast. Geralmente eu estou ao lado do reverberante Luiz Rossi. Só que essa é uma edição curta, é um Drops. E geralmente nesses Drops a gente expõe um assunto específico para fazer um tutorial, para falar de forma mais aprofundada, seja de fato do presente, do passado ou alguma tendência do futuro. Hoje eu vou abordar um tema que tem total relação também com a sua independência. Eu vou falar sobre tesouro direto. Eu vou explicar para você o que é tesouro direto, como funciona o tesouro direto e quais as vantagens e desvantagens desse tipo de investimento. Bora lá? O que é o tesouro direto? Você já deve ter ouvido, falado, ter ouvido algumas conversas a respeito, mas parece um conceito muito longe da sua vida, uma frase bem distante do seu cotidiano. E eu vou te mostrar que o tesouro direto é uma coisa bem simples de ser compreendida. Porque o tesouro direto está baseado num sistema que a gente conhece desde a nossa infância, que é o empréstimo, o empréstimo de coisas, dinheiros, enfim. Para você entender e compreender um pouco mais e ficar claro na sua mente como funciona esse tipo de investimento, você precisa compreender o que é o título da dívida pública. O título da dívida pública são papéis no formato físico ou virtual que os governos emitem em todo o mundo a fim de captar empréstimos no mercado de pessoas físicas. É isso mesmo que você está ouvindo. O governo emite papéis, contratos, disponibiliza esses papéis em bancos e instituições financeiras e nós, pessoas comuns, podemos emprestar dinheiro ao governo, para o governo pegar esse dinheiro, construir creche, estradas, fazer investimentos, distribuir financiamentos e depois o governo, por meio desse título de dívida pública, que está lá assinado, registrado, carimbado, se compromete a devolver esse dinheiro depois de meses ou anos com juros ou correção monetária. Então, o Tesouro Direto é isso. Você empresta o seu dinheiro ao governo, investindo num título de dívida pública e esse título de dívida pública te dá a garantia que o governo não vai dar um calote. Ele vai pagar para você com juros e correção monetária depois de um tempo pré-determinado, que podem ser meses ou anos, e devolver o seu dinheiro. Ficou claro? Como funciona o Tesouro Direto? Ih, você já deve estar fazendo careta aí com medo, porque está imaginando que tem que contratar um contador, um advogado, para te ajudar a ser empreitada. Nada disso. O Tesouro Direto é uma coisa muito fácil de manusear, de acessar e de fazer o seu primeiro investimento. Para começar, primeiro passo. Você tem R$30,00 na sua carteira ou na sua conta bancária? Sim? Se tem, você pode se tornar exatamente agora o investidor do Tesouro Direto. Esse é o primeiro passo, ter R$30,00. Nada mais que isso. Tem os R$30,00? Você vai entrar no site tesourodireto.com.br Lá vai clicar na guia Conheça e depois no item Bancos e Corretoras Habilitados. Por que eu indiquei esse site e esse item para você? Porque esse site é o site oficial do governo federal e nessa guia Conheça Bancos e Corretoras Habilitados vai apresentar uma lista de bancos e casos de investimento que estão autorizadas a fazer essa intermediação entre você, o seu empréstimo, o título público do governo e o governo federal. Elas são autorizadas. Você vai entrar nessa lista, pesquisar de cima a baixo, está em ordem alfabética, vê as instituições que oferecem as maiores taxas. Umas oferecem taxas menores, outras maiores, outras não cobram taxa para cuidar do seu dinheiro, que é uma espécie de taxa de manutenção. Você escolhe. Ok. Escolhida a sua corretora, você vai escolher o tipo de tesouro direto que você vai contratar. Existem basicamente três tipos. O primeiro tipo é o tesouro direto prefixado. Por que ele tem esse nome? Ele é prefixado porque ele promete para você uma taxa de rendimento por ano fixa, que não vai mudar durante o período do seu investimento. Hoje, essa taxa de rendimento está em torno de 4%. Então, você faz um investimento de três anos. A cada período de 12 meses que for completado, vai ser acrescido 4% no seu dinheiro. Então, isso é o tesouro direto prefixado. Vai ter uma taxa fixa no começo do seu investimento. E, ao final, você vai saber exatamente quanto vai poder sacar. Ok? A outra modalidade é o tesouro direto Selic, que é baseado na taxa da Selic. A taxa da Selic é aquela que você vê a reunião do Copom, a reunião do Banco Central, que todo mundo fica preocupado. O Jornal Nacional, o Jornal da Record. Olha, o Banco Central vai ter reunido, vai decidir a taxa de juros. Essa taxa de juros é importante. Por que a Selic é importante? A Selic é importante porque ela norteia os investimentos, os rendimentos do Tesouro Direto e de outras operações financeiras do mercado aqui no Brasil. Hoje, a taxa Selic está em torno de 3%. Mensalmente, ela é revisada, para cima ou para baixo. Então, ela flutua. Mas ela nunca dá grande salto. Se hoje ela está 3%, mês que vem, ela não vai pular para 10% nem diminuir para zero. Ela sempre varia ali entre 0,5%, 1% ou, às vezes, se mantém estável. Então, você tem que acompanhar sempre a taxa da Selic para saber quanto vai render o seu dinheiro no final do seu investimento. Então, se hoje são 3 anos, 3 anos no primeiro ano, no segundo, no terceiro, se você investir por 3 anos. Depois, vem o IPCA, o Índice de Preços do Consumidor Amplo, que é a taxa de inflação das ruas, do povo. Esse índice, ele avalia a inflação no mercado, na mercearia, na vendinha. Ela trabalha com a inflação real. Então, quanto mais inflação, maior vai ter o seu rendimento. Então, você não corre o risco de perder o dinheiro conforme a inflação for crescendo ao longo do ano, ao longo dos anos e meios subsequentes. Então, existem 3 títulos. O Tesouro Direto Prefixado, com uma taxa fixa estipulada pelo Tesouro Nacional. O Tesouro Direto Selic, que é baseado na Selic, que flutua mês a mês, ainda que pouco, mas está sempre variando, estipulado pelo Banco Central. E o Tesouro Direto IPCA, que é baseado na inflação dos alimentos e das coisas mais básicas do dia a dia. E isso é o que mais varia, mas aí você tem a vantagem de estar sempre acompanhando essas flutuações. Quais as vantagens e as desvantagens do Tesouro Direto? Eu vou começar falando pelos pontos negativos. Primeiro, quando você assina um contrato do Tesouro Direto, entrega sua documentação, ali tem um prazo para você poder retirar o seu dinheiro. Se você assinou um contrato para ficar meses ou alguma certa quantidade de anos, você não pode tirar antes. Se você tirar antes, além de você arcar com algumas taxas, você perde parte daquele retorno que foi prometido para você em contrato. Então, você tem que ficar com o dinheiro quietinho, ele vai estar rendendo lá, e não pode mexer nele, a não ser que surja alguma emergência e você tenha que recorrer ao dinheiro aplicado no Tesouro Direto. Também há uma outra desvantagem, são as modalidades Selic e IPCA. Selic e IPCA não são taxas fixas. A inflação é uma coisa que muda mês a mês, em medida mês a mês, e a taxa Selic é uma coisa que é analisada, estudada e frequentemente mudada pelo Banco Central a cada mês. Então, são taxas flutuantes. Ainda que elas não subam muito e não desçam muito repentinamente mês a mês, são taxas flutuantes, não são taxas fixas. Então, são duas desvantagens do Tesouro Direto. Agora, passando para a parte positiva, os pontos legais, vantajosos, é que mesmo com essa taxa flutuante, o Tesouro Direto ainda é um tipo de renda que te permite vislumbrar um futuro, te permite calcular o retorno com 90% de acerto. Por isso que ele se chama de renda fixa. Quando você faz um investimento na Bolsa de Valores, que é uma renda variável, você pode ter muitos ganhos ou muitas perdas. Veja o caso, por exemplo, de quem investiu na PretoBras. Quem investiu na época do pré-sal, que as ações começaram a subir, pagou caro, achando que daqui a alguns anos, quando fosse extraído o petróleo do pré-sal, as ações estariam mais caras ainda e ele poderia vender e recuperar uma grande margem de lucro que foi aplicado lá atrás. Só que o petróleo do pré-sal não foi extraído com tanta facilidade, porque tem uma camada de sal em cima do petróleo, e teve o escândalo do petrolão. E os valores das ações desabaram por alguns anos. Então, quem estipulou tirar alguns anos depois aquele valor e ter um retorno garantido, acabou se dando mal. Esse é o problema da renda variável. No caso da renda fixa, como o Tesouro Direto, os ganhos são menores, são mais modestos, 3%, 4%, 5%, 6%, mas, em contrapartida, são mais previsíveis, são mais fixos. E o risco de você perder dinheiro e levar um calote é mínimo. Porque quem vai estar te pagando é o governo. E ninguém arrecada mais que o governo, seja por título público, ou seja, por aquele reloginho que tem ali na Rua Boa Vista, no centro de São Paulo, que tem o impostômetro. Quem arrecada aquele montante ali dificilmente dá calote. Se um dia o governo dá um calote, é porque o país está mergulhado no caos e todo mundo na miséria. Essa é uma das vantagens. A segunda é que o Tesouro Direto, ele rende mais que a poupança, que é a modalidade que o brasileiro mais gosta de deixar o seu dinheiro investido. Hoje, a poupança rende 2,10% por mês na modalidade da Selic. Ela rende uma porcentagem da Selic que não é o 100% total dessa taxa. Então, em comparação com outros tipos de renda fixa, entre elas a mais famosa, que é a poupança, o Tesouro Direto ainda é o mais vantajoso, é o mais seguro de se investir. Então, eu encerro assim aqui esse podcast. Espero que você tenha entendido como funciona o Tesouro Direto, uma aplicação segura, acessível, que requer pouco investimento e pouco conhecimento. Você pode fazer praticamente tudo pelo site, acrescentar uma informação outra pesquisando e com o que foi explicado aqui nesse humilde espaço. Entre em contato com a gente, manda mensagem, manda abraço, manda beijo, críticas, elogios. Aqui o Espaço é Democrático, não entenda nada podcast. Valeu pela audiência, forte abraço. Até mais, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho